A ofensiva do exército iraquiano para recuperar o controlo de Fallujah, considerada um dos bastiões do autodenominado Estado Islâmico, prossegue, mas as forças no terreno depararam-se esta terça-feira com a resistência dos jihadistas no sul da cidade. Os extremistas acabaram por ser reprimidos e perderam pelo menos 40 elementos. A operação tem como objetivo recuperar o centro urbano de Fallujah, onde se estima que estejam retidas mais de 50 mil pessoas, de acordo com fontes governamentais e grupos de ajuda humanitária. As Nações Unidas alertaram para a possibilidade de civis virem a ser usados pelos jihadistas como escudos humanos. No terreno, o exército iraquiano conta com o apoio aéreo da coligação internacional. As forças de mobilização popular, uma milícia xiita, divulgaram imagens de combates lado a lado com os militares do exército iraquiano durante a ofensiva para recuperar Fallujah, um bastião da insurgência sunita.